Sejam bem-vindos ao nosso Café com o Senhor. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre felicidade. E começo fazendo uma pergunta a você. Ser feliz ou ter felicidade? Somente quando olhamos para a nossa história, vamos responder essas perguntas. Mas em um mundo onde o ter tem ganhado visualizações, vamos nesse Café passar por alguns caminhos que podem nos ajudar a ser feliz. Existem pessoas que ao nos aproximar sentimos uma espécie de tristeza constante. Ela não consegue ver as bem-aventuranças e faz da vida um verdadeiro poço de lamentações. Certamente essa pessoa se blinda para a felicidade. No dicionário nós vamos ter a seguinte definição. Felicidade é o estado de quem é feliz, sentimento de bem-estar, de contentamento. Já os filósofos associam a felicidade com o prazer, com os sentimentos e emoções. Segundo Aristóteles, a felicidade seria o equilíbrio, a harmonia, a prática do bem. Já na Bíblia encontramos a seguinte definição. Bem-aventurança, saudação ou bênção com bom êxito. Felicidade cita a passagem de Mateus no capítulo 5, versículos do 3 ao 11, que depois a gente pode estar olhando direto lá na Bíblia. O catecismo da igreja também traz vários tópicos. Caminho para a felicidade, Deus dá a felicidade, desejo humano de felicidade. E à luz da palavra de Jesus, nós vamos compreender quem são os bem-aventurados do reino. Não os que encontram sua satisfação aqui na riqueza, no poder, mas os que com o espírito pobre se abrem ao dom do reino que vem de Deus. E os que são ativamente solidários com os pobres e injustiçados. Resumindo, quem tem um coração humilde. O catecismo nos faz aprofundar no Sermão da Montanha, que é essa passagem que eu citei, onde vamos refletir as bem-aventuranças que descrevem os caminhos que nos levam ao reino dos céus. Neles nós engajamos passo a passo pelas ações de todos os dias, sustentados sempre pela graça do Espírito Santo. E fecundados pela palavra de Cristo, aos poucos nós vamos dar frutos na igreja. Amados, quando nos abrimos a viver no modo C, os nossos níveis de ansiedade, adoecimento vão se reduzir. Se experimentamos mais amor ao próximo, respeito, empatia, somos tomados com certeza de uma paz de espírito e a nossa autoestima também melhora. Nos tornamos mais felizes porque C prioriza pessoas, nos leva a servir. O T sempre vai priorizar coisas. E na felicidade do T, tem-se priorizado o valor para o status, graus de exclusividade, número de seguidores. E não percebemos, mas estamos evoluindo em uma ditadura de comportamentos moldados, autoritarismo e influências exageradas para o consumo. Exemplos, se no dia dos namorados ou uma outra data, nós não postarmos algo, significa que nós não somos felizes. E aí, para mim, o verdadeiro amor, ele não precisa de propaganda. Ele se fortalece na intimidade, que não se é revelada. Não significa que não devemos fazer postagem, demonstrações de carinhos públicas nas redes sociais, mas significa que não tem que ser uma obrigatoriedade. Outro fator da felicidade, que vejo que à medida que nós envelhecemos, nós nos tornamos mais gratos e automaticamente mais felizes. Aborrecidos ou amagos, isso vai só nos tornar pessoas tristes. Nós já estamos caminhando para o fim desse café. A alegria, prazer, satisfação e felicidade tem a ver com os nossos dons, com as virtudes e sempre reconhecendo a graça de Deus para nós. E não são constantes esses sentimentos no nosso dia a dia. Por isso, nós precisamos estimular e pedir ao Espírito Santo. Existem momentos de tristeza, de dor, mas quando se tem a bem-aventurança no coração, temos a certeza de que os puros de coração verão a Deus. Os que promovem a paz serão chamados de filhos de Deus. Os que choram serão consolados. Alegrai-vos, pois grande é a vossa recompensa nos céus. Essas são as palavras do Senhor para nós. Eu espero vocês no nosso próximo café na semana que vem. Obrigada pela sua companhia.